Droga, 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 droga. Vai, 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 vai. Parei de lá. Como que ficou bonita com uma capivada? Como é que dá zoom essa bosta? Tô brincando. Tá bom, vamos embora, gente. Eu acho que vai descer, né? Você não vai descer, né? Não, desce! Não, desce não, né? Uma mordinha disso aí. Perde a mão, tá legal. Corro do carro! Oi, nenê! Muitas capivaras correndo! Foi o irmão do ano, velho! Tira a mão do seu amigo, então! Tira a mão do seu amigo, então! Muitas capivaras correndo! Tira a mão do seu amigo! Tira a mão do seu amigo! Carina, diz oi, capivara! Sai para o meu YouTube? Diz oi, capivara! Oi, capivara! Eba! Muitas capivaras grudadinhas no cantinho! Caralho, constituents! Elas são muito bonitinhas, velho! Muitas capivaras correndo em... Olha, elas andam em fila, mano. Olha, passeio em capivara. Elas indo todas juntinhas ali. Come uma graminha, para. Nossa! Para com a lepra. Que da hora. Tá, essa foi o... Essa foi o YouTube. É sério isso? Oi? Vambora, mano. Da hora a vida. Caralho.